Salve minha quebrada, como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas E você pode colar com a gente aqui, fortalecendo, já desce aquele like aqui pra ajudar nós E é o seguinte, aquela filosofia que fica pra gente, que a gente gosta de absorver São poucas pessoas que vê essa filosofia, poucas pessoas vê até o final do vídeo Por isso que eu faço ela no final, só os verdadeiros recebem Quem tem boca, vai a Roma E quem tem peito Copia a rima do céu É nóis meu mano, tamo junto, até o próximo vídeo E coloca o nóis aqui na sozinha, mas que o bagulho tá... Som, muito louco, é nóis que voa, vamos de vídeo Hoje eu te apresento a tempera pura do inferno O inferno tá ligado que é defiliente, ei O inferno é quem te lemora dentro da minha mente, mas Você não entende que o gesso é treta Eu disse no inferno, eu mate diabo, eu pedi um prêmio, eu trouxe o dedo do capeta Aqui é o diabo e trouxe aí no cano do capeta Sem maldade tá falando ideia, foita mano, manda elas ser retas Cês acham que a vó vai tomar porcada até ficar maluco Vocês três vão voltar pro mesmo lugar, IPTRJ, SP e o Pernambuco Não, Pernambuco, esse mano sabe eu sou verdadeiro Quem do Nordeste apresentou carô parece até que neva no Rio de Janeiro Isso aí a gente já conhece de cor, esse é bom, esse é foda Esse daqui é digno de dó Esse daqui é digno de dó, aqui já te ganhou quatro vezes, então você deve ser o pior Eu tenho mil vezes, me matar a cadeira, acabou se cansando no bridente Sim, essa é minha rima, eu já tô aqui Sim, eu vou mostrar a parada necessária Fato é meu rap, fake apenas minha adversária Ah, eu entendi meu parceiro, aqui na humildade Você não é fácil, mantenha a habilidade Não faço por publicidade Era de mentira, agora o bagulho tá de verdade Demora Duas e três, dois, um Eu faço a minha rima, sigo na cidade Ela me falou que o bagulho tá de verdade Os dois se confundem, minha parça Até porque é de verdade que a mentira se disfarça Realmente, só que a mentira com certeza tá rimando na minha frente Ah, é parceiro, eu não espero, é fato que eu vou ganhar De dois a zero Olha no sinceto Na moral, olha só, aqui é a rua Essa verdade é apenas sua Sabe por quê? Sem caô, a única verdade é que no seu ataque você gaguejou Eu gaguejei meu modo, cê se pode que é sim É meu novo flow de Detroit Deu pra entender na humildade Ensimei pra Matusalém o que é rap de verdade Eu vou fazer a minha rima A gente atira Esse é o Galã, a rima que inspira Posso acertar ou errar não é mentira Se isso aqui é de verdade, eu prefiro ser de mentira Ele repete a mesma rima que eu mandei Acha que é boa porque isso agora eu olho pra você e só para A mim você não se compara O que nos difere meu mano É só um pouquinho a mais de marra Você tem mais marra, eu tenho mais talento Por isso que você arrumou treta Fotei no visual porque eu sou a autoestima preta Ele acha que é rap porque não troca a camiseta Toda vez vem rimar de vermelho Pode pá, mas ele tá epanguando Parece o Deadpool Ele vem de vermelho pois sabe que vai me trombar E vai disfarçar porque tá sangrando Tem que entender, hoje eu vim te bater Por isso que agora a pimentinha não é o Dennis Comigo você não rima nada Pra rimar vem precisar o quê? Escrever seu nome no tênis Pra ver se você tem me pegar aqui Por isso que agora Don Quixote chão chupança Corre atrás do seu moinho de vento Só se cresce como um homem quando rima com criança Aê parceiro, sete anos sendo firme e forte Cê acha mesmo que eu chegar aqui é um golpe de sorte? Referência de filme Eu sou mina terrestre Não é um golpe de sorte Isso é um truque de mestre Porra, por quê? Eu tô muito preparado E mais do que o Jorginho Eu já sou embaçado Parceiro, sem maldade eu tô na pista Ele quer se comparar ao Croy Sem ter as metade da conquista Mas sabe qual o problema do antagonista? Ele não quer ser campeão Só quer matar o protagonista Vai acontecer Não vou deixar Cê vai só se fuder Ele falou de Atena Mas não teve respeito Eu sou esparta Porque eu chego com dois pés no meio do peito E não deixo nada acontecer Isso é sem esboço Ele é um mensageiro que eu chutei Pro fundo do poço Por isso que eu mostro Que isso é só pipoco Ele achou que ia ganhar do Apolo Ele tá louco Cê quis falar que eu não vou ganhar Mas se acha muito E o mundo não gira em torno do seu umbigo Classifica lá pro regional A temporada anual Ganha o segundo E depois cê fala comigo É assim que eu faço Mas calma Porque eu tô dominando esse espaço Parceiro Eu vou ter que ir pra quitar Muito da hora Você aqui na final E te trombar Com a sua idade Eu também queria vir representar Mas ainda não tava pronto Então tive que caminhar Porque agora que eu tô com os meus Eu entendi que não é no meu tempo É sempre que é no de Deus Por isso que eu digo Que eu vou te matar E esse ano O favorito vai pra BH Foda Eu me encontrei no rap É um x-tarado É um x-nana com nada É um x-tudo Se eu assusta JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa Faz o que? Eu sou louco Agora vintas eu é uma missão Porque se você já assiste Cusá no rimando Conta seu irmão Ele é bom nas provas Eu sou bom nas redação Eu também sou bom na minha redação Pois carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa Nenhuma lição de vida Eu lhe justifico sua resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que não era tão boa Sequei o rosto Abriu o sorriso Aí eu amassei a prova Joguei no chão Colei no calçadão E vivi de improviso Justifico a resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado? Me lembro o policial Que sempre fala justifico a resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão? Que que mano? Onde eu vou fazendo agora aqui? Breno, cê é tipo anedota Tô na praça 8 No bloco de nota a nota Você vai embora Aê, cê não é o espertão Inteligentão? O tal do CDF? Só que a rima da nota fiscal é minha Cê anotou meu CPF? Aê, acho que não Sabe que agora Essa é a parada Ele também tá gesticulando E eu, cê não tá falando nada Aê, então para de gesticular Com o tal do Pre Porque já que eles tão falando Que o assunto é prova Você é um inteligente E eu colo de você Não vai pra melhorar Não vai pra melhorar Você tá ligado que aqui você dissolve Jota já resolve Cê não desenvolve Eu já matei sete Tirei a prova dos nove Eu vou chegar destruindo o trio favorito Mas hoje eu vou provar Que esse trio é mito Você não entendeu Vou te ter toma Hoje o favorito vai perder Pras mina e pras monas É incrível Na primeira rima Mas clichê é impossível Falou que a gente é favorita Esse papo na braça Porque nós é o truque Cê mais assiste na sua casa Que você sabe nessa disciplina Primeiramente você é feita fina Tá batendo a piscina Tá entendendo? Hoje eu vou te apesinar Minha casa te batendo Então, é quadrada Viva na batulada Me desculpa, Levins Que você se sentiu desrespeitada Mas não te desrespeitou E sendo embada A sua aqui cê vai tomar Lembra no sofá da sua garra Primeira rima Isso é uma lenda A derrota batendo Fazendo improvisada A loira cê vinha morena Na improvidação Cê tá em cima das três E as três te dão Não! Não! Aí, seu rap é paia Eu sei que esse mano vem da praia Mas aí parceiro Eu lembro até do Charlie Brown Porque meu escritório não é na praia Ele é aqui na capital Aonde eu me destaco Toda vez que eu rimo Cê não rima Você não vai trazer adrenalina Ali tem uma habitação Aqui uma batalha de rima Ali o trem passa do lado E aqui o trem passa por cima Porra! Eu vim empolgado Pronto pra matar esse MC Que é frustrado Que não acontece aqui Ser referenciado Por isso no momento Não é reverenciado Ali magrão Você vai ver que tá fudido Por isso contra o Apollo Mano cê tá iludido Aí Vai ficar no quase No aniversário E no estadual Te tiro na primeira fase Cê não vai aguentar Porque o Apollo Sempre vai subir de patamar Parceiro Eu tô na batida Aproveita muito bem Os últimos 90 segundos Da sua vida Vamo ver E aí Levanta E aí Ó as ideias desse cara Cê beija a lona Ele falou pra mim Que meu castelo desmorona Mas eu escutei beca Pra formular um argumento Com castelo e ruínas Um líder em movimento Porra! É isso daqui que eu penso Cê tá chorando Mais que um minuto de silêncio Falou que o sonho dele É ir pra BH Nossa Só ele que é ir pro nacional E lá rimar Mas tudo bem Te mato com a rima No instrumental Eu mostro que eu trago A essência e o essencial Igual o Ronaldo Eu sou fenomenal Lá é um belo horizonte Pra você É só uma cola vertical Porra! Isso que eu trago Na minha rima Parceiro Eu acho que você Não vai ter disciplina Eu Diferente de você Já ganhei Mas hoje em dia Eu voltei Porque eu continuei Porque Eu te mostro Que isso é fato Caralho magrão Engraçado Que isso é meu pato Eu também quero ir pra BH E esse ano Que eu renovo o contrato O sonho do Apollo De 2019 Se concretiza Em 2024 Pode ir pra que eu vou ser desumano Ele falou Acredita em Deus Pode ir pra Vou lembrar Que o senhor é meu pastor E ela não faltará Um frase feita você nunca ganha Meu mano Cê sabe que agora Eu faço meu free Ele falou sobre o Rio The Runner Trombou o Apollo E sai correndo daqui Mas assunto é o Rio The Runner Nessa rima Agora eu vou emitir Geral conhece Que o cara do momento Apollo O novo MVP Porra Acho que cê não aguenta E pra ganhar do Apollo Ele tem que citar o Jota Porque sozinho ele não aguenta Tá ligado que ele é vacilão Por isso que eu tenho intuição Se o Naruto se junta com o Sasuke Até o Madara fica com o Kuku na mão Se o Naruto se junta com o Sasuke Até o Madara tá com o Kuku na mão Mas como eu tô igual o Goku e o Vegeta Eu te mato Cê precisa em fusão E momento eu citei o JP Mas cê sabe que cê aplaude Tia Eu te matando aqui Asensão do Mano Undercloud Que perdeu o tempo do beat Que mano o Undercloud é esse Que não consegue nem rimar com um apetite Em 2019 eu perdi Mas eu voltei aqui nos bastidores Literalmente eu fui Do balde de lixo Para o Jardim das Flores Do balde de lixo Foi para o Jardim das Flores Só que eu sou Undercloud agora Eu tô conhecendo a dor dos bastidores Só que agora eu já vou te mostrar Igual o Jota eu já vou reparar Quando eu participar da BDA de trio Eu vou ganhar 20k Fazendo promessa e não com realização Ele acha que vai ganhar da pola Mas ele só paga aqui de vacilão No momento isso é intuição Você já sabe que eu sou sujeito Porra meu mano passou a eleição Para com promessinha de prefeito Isso daqui não vai ser promessa de perfeito Então deixa eu te mostrar Eu vou abrir a porta Pra minha oportunidade Vocês vão ver quando eu chegar lá Papo de prefeito é dizer Essa sua rima foi clichê Do jeito que tá rimando Mal jurado vai dar cadeirada Graças a Deus ele mandou uma punch Eu juro que eu já tava esperando Porque no momento eu tava batendo E o Jorginho só tava apanhando O jurado vai me dar cadeirada Mano eu até pergunto Como assim? Isso aqui é The Voice E eu rimei tanto Que eles viram a cadeira pra mim Nada de costa Então parabéns Pra essa improvisação Essa rima eu mandei Não dei a contra o magrão Ele é o jacaré Agora você é vaza Eu sou onça jacaré Você perdeu até dentro de casa E eu dentro da minha casa Tô perdendo no caso Você tá se fudendo A minha casa é no Ceará Você não sabe me encontrar Em esse pack E eu tô te batendo Você não tá entendendo O que eu tô te falando Mano falou sobre o magrão Pro pilão no papel Essa cadelinha tá se comparando A o Adam, 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 Adam É Rimas em três Ele citou o Baco Ele citou minha rima E agora ele tá citando o magrão Engraçado que ele não tem disposição De citar até o mano Tonhão Ele falou do Adam, 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 eu Só que agora você desacata Hoje é o Pitbull Mastigando esse vira-lata Tenta me mastigar Tenta me mastigar Mas não sabe que eu tenho talento Se sou um cachorro menor Pega meus ossos Que eu vou te matar por dentro Quer que eu sente uma rima Lá do Tonhão Então cê cai lá do cavalo Tô ganhando a Red Bull francamente Oi dona Denise Eu vim São Paulo Cê não tá ganhando não Hoje é igual do ano passado Onde nós se trombou na Red Bull E eu te deixei eliminado Ele acha que ele vai ganhar Sinceramente aqui na parada A única coisa que você ganhou foi tempo Enquanto o Yoga te deu umas pancadas E eu tô Por um tempo que você me deu Na batalha dominando o mundo Ainda bem que eu ganhei tempo Que eu varia Sem 60 segundos Acabei com a sua vida em 15 Porque eu sou o Pinky Blaze O Pinky Glory Tá vendo que sua vida é nada Ela não tá valendo um story Sensacional Meu mano Se você conhece alguma rima Que também precisa ser estudada Comenta aí Desce o like Vai comentando aí Com a gente Vamos conversando Vamos trocando essa ideia E mantendo essa conexão Aqui é um humilde apresentador E rimador TH Se você não conhece ainda Tem um monte de link Aqui na descrição Pra você poder acompanhar a gente Por favor Vai fazer toda a diferença Você pode colar com nós A hora que você quiser Ajudar a gente Na meta de um milhão Não só aqui no canal Mas também ó No canal RIECTH Cês tão vendo esse número aqui ó 25.600 Vamos ver se a gente consegue Colocar mais inscritos aqui Pra dar uma força Pro trabalho do apresentador É ou não é? Se você é rimador Você vai entender Essa filosofia Porque o vídeo de hoje Me ensinou que Filho de peixe Dorme de olho aberto Bagulho é muito louco Obrigado meu mano Tamo junto É nóis que boa Tchau 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 Tchau